Queridos alunos, aqui é a professora Dinoene. Venho falar agora sobre o projeto Arte em Casa e fazer a exposição de todas as artes criadas por vocês com o objetivo de expressão nesse momento de pandemia. E lembre-se, o seu futuro depende de você. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto